Alemão Se tu és homem valente, se tu és homem valente Diz-me lá por que razão Diz-me lá por que razão Andas com a minha mulher e fazendo de mim quebrar Mané que nocte, laralala, mei Mãe de luna do caie, laralala, mei Este un endogrego, despre tine, que Chiesi nocte, laralala São alguns coros de crescer e estou cá pra tu escurtar Eu já nem posso fiar Eu já nem posso fiar E nos meus amigos se querem Nos meus amigos se querem Andam sempre a atacar E a minha linda mulher Isso que te aconteceu Isso que te aconteceu Ai, não é coisa para rir Não é coisa para rir A tua mulher forrou-me E não consegui fugir E agora ficas com ela E agora ficas com ela Com este deves pagar Com este deves pagar Sustentando sete filhos E tudo um galano vai Vou-te dizer, oh falhado Vou-te dizer, oh falhado Ai, não penses bater a aça Não penses bater a aça Tu bem sabes sou casado E tem uma linha que não vivei Laralala Prende a lua do velho Laralala E este deves Ainda pelo E despedida É que Chiesi 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 E guta na tua fronha E guta na tua fronha A tua mulher me ama E a tua mulher me ama Quando comestes a minha Cozinha tua na cama Podes falar à vontade Podes falar à vontade Ai, eu não ligo a rumor Eu não ligo a rumor Homem que não tiver cornos É um jardim sem flor E a tua mulher e eu E a tua mulher e eu Fizemos amor deitado Fizemos amor deitado Baila acusando a minha E ficamos empatados Leva os filhos contigo Leva os filhos contigo Ai, não sustento em piados Não sustento em piados Afinal de mim É que não tem Lá, 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 lé Prende a longa do bair Lá, lá, lé Isto me ainda tem Despedida é que Chiesi Chiesi E depois vão-te arrancar E os cornos me tens na testa Levamos grande arrepio Levamos grande arrepio Ai, e ficamos empatados E ficamos empatados Acabou-se o desafio Dos cornos bem afiados Música Tchau